Galera, quem vai comprar um carro hoje, no mínimo tá buscando um veículo que seja ali, pelo menos confiável, que seja econômico, seguro, bom pra você manter. Difícil você comprar um carro que não tenha essas características, né? Só que hoje, se você, por exemplo, quer comprar um carro popular de entrada, e você vai olhar, vamos supor, um Volkswagen Polo Track, que segundo a Volks veio pra tomar o lugar do Gol, você vai pegar um carro que não tem nem opção de câmbio automático, não tem roda de liga leve, não tem nenhum tipo de revestimento, não tem nem rádio, galera. Hoje a gente tá numa era onde, no mínimo, central multimídia é um item que faz parte do veículo, enquanto o Polo Track não vem nada disso. E sabe quanto que você vai pagar nesse carro aí? 80 mil reais, né? Pra mim é uma coisa fora da realidade. A Volks sabem, o consumidor sabe, mas enfim, é uma alternativa. Agora, se você quer algo mais barato, mais completo, confiável, e que seja uma opção com bom custo-benefício também, você tem diversas opções. E eu vou mostrar nesse vídeo aqui, alguma delas que pode te atender perfeitamente. Vamos começar? Primeiro, um carro extremamente confiável, e muita gente sabe disso. Honda Fit. A Honda, quando fez ali a geração do New Fit, que tem opção com câmbio manual, mas tem câmbio automático também, se você quiser subir pra configuração que ganhou câmbio CVT, também é uma ótima alternativa. Poxa, é um carro que com certeza você vai pagar bem menos do que 80 mil reais. Se você quiser equipar com uma central multimídia comprada ali por conta própria, dá pra você fazer isso também. Como eu disse, tem configurações com câmbio automático ou CVT pra te ajudar. Hoje é bem comum, né? Você comprar carro que tenha câmbio automático. Caso você queira optar pro manual também, uma coisinha mais econômica ali, pagar mais barato, também tem nas configurações do Fit. E quem conhece Honda, quem já teve Fit, sabe. É muito confiável. É inimigo do mecânico, né? O Honda Fit. E uma opção de carro, tanto pra você usar aqui no dia a dia, quanto pra você fazer uma viagem, muito confiável. Manutenção ótima da Honda, né? Do Fit também, produção nacional. Então é uma alternativa pra você que não quer ficar refém de carro popular novo, pelado, que custa quase 100 mil reais, né? Então anota essa primeira dica aí. Honda Fit. Tá certo? Uma outra alternativa que também pode se encaixar no segmento de popular, com baixo custo pra você manter. Tem opção de automático, tem opção de manual também. Tem carroceria, até sedã se você quiser. Não é muito bonito no visual, mas é confiável, principalmente por causa da marca, que é o Toyota Etios. Você tem ali opção equipada com motor 1.3 ou 1.5, tem o hatchzinho pequenininho, tem o sedã também com opção de câmbio automático. É um preço menor? É, porque o Etios, ele é posicionado abaixo do Iaris, né? Hoje, zero quilômetro, hoje o modelo mais novo, você só tem o Iaris, mas o preço é mais caro. Pra quem quer uma coisinha mais barata, mais econômica, pode ir no Etios tranquilamente. Danilo, o Etios saiu de linha. Tudo bem. Existem vários carros que já saíram de linha e continuam vendendo muito por aí. Por quê? Porque é uma opção boa pra você comprar. Seja pra manter, seja pra cuidar, fazer manutenção, confiar na marca também. E o melhor, faixa de preço bem reduzida em relação aos modelos mais atuais. Então, pra quem também tá buscando confiança, principalmente na montadora, outra japonesa, né? Toyota, não tem nem o que dizer. Então, o Etios, ele pode entrar com uma opção mais popularzinha, mais basiquinha, pra você que tá buscando também um carro confiável e econômico, tá bom? Vamos lá para a terceira opção de carro, que ela também entra nessa linha. De veículos que podem ser bem equipados, econômicos e com uma boa confiança na marca. Com variedade também de transmissão, de carroceria. Hyundai HB20, galera. A primeira geração do HB20, ela tinha lá, câmbio manual, motorzinho 1.0, motor 1.6, pra uma coisa ali um pouquinho mais forte. Tinha a opção de câmbio automático? Tinha. É de quatro marchas, igual no Etios, mas você paga um preço menor. Se você quiser uma opção, opa, um pouquinho mais moderna, que inclusive até mudou a transmissão, você tem o HB20 reestilizado, que ele ganhou ali mudanças no visual, alguns equipamentos, e a Hyundai tirou o câmbio de quatro marchas e colocou o moderno de seis. Beleza, você vai pagar um pouquinho mais caro, mas você tá levando outro tipo de transmissão. Então, caso você queira manter no 1.0 manual, que é muito econômico, muito confiável também, né? Hyundai, você tem essa alternativa. Os últimos HB20 não tem muito o que a gente falar, porque eles já são mais caros, né? Motor turbo, tem opção ali também com câmbio automático, mas a faixa de preço sai bastante, porque ele foi ganhando mudança, ele foi ganhando novos equipamentos, né? Como eu disse, o motor ficou mais moderno. Só que a faixa de preço, galera, subiu muito. Hoje o HB20, dependendo da configuração, você pega lá Platinum, Platinum Plus, poxa, você vai pagar mais de 120 mil reais, é muita coisa, né? Pra um carrinho popular, tá certo, não tô desmerecendo o HB20, é um excelente carro. Mas aqui a gente já não tá falando de uma coisa econômica, né? 120 mil reais, então o que você pode fazer em relação ao HB20? Você pode pegar a reestilização dele, que recebeu o câmbio de seis marchas, e voltar. Todas essas opções com motorzinho 1.0 câmbio manual, pra quem quer carro econômico, ó, excelente opção. Se você quiser o mais completinho, vai na caixa automática, em algumas configurações como a Premium, como por exemplo a HB20X, se você quiser o S, que é o sedã, também tem a configuração Premium, né? Que é a mais completa. Caso contrário, você fica nas outras, na Comfort, na Style, que elas são menores ali. Mais reduzidas na questão de equipamentos, só que também você pega um preço bem menor. Excelente veículo pra você manter, outro que a gente pode colocar na lista dos econômicos e confiáveis, tá bom? Tem uma outra opção de carro aqui, que é assim, Algumas pessoas já relataram certos problemas, né? Principalmente na parte de câmbio, motor, assim. Porém, é um carro que vende muito, é econômico, tem muita saída, manutenção fácil por aí, porque tem uma rede de concessionária muito grande, né? Tem muito mecânico, muita oficina que conhece desse veículo. Até porque foi, durante muitos anos, o carro mais vendido do Brasil inteiro, galera. Tô falando do Onix. O Onix que você tem ali, nas opções que não é com o motor turbo, né? O motor turbo segue a mesma linha do HB20, eles ficam mais caros. Mas aquele Onix com motorização 1.0, que hoje é chamado de Joy. Depois tem motorização 1.4. Você pode optar também pelo Prisma, que é praticamente o sedã do Onix. Você tem configuração com câmbio manual, muito econômica. Você tem configuração ali com câmbio automático de seis marchas também, certo? Motorzinho um pouquinho mais completo, principalmente em versão LTZ, que é a top de linha. A LT também é uma versão intermediária muito bem recheada, muito bem completinha. Algumas vêm até com central multimídia de série, né? Muita coisa bacana. É uma opção concorrente direto de quem? Do HB20, né? É briga. Hyundai HB20 e Chevrolet Onix. Os dois ali, ó, que estão sempre no topo das vendas. Eles estão sempre na liderança. Pra mostrar que são veículos muito bem vistos aqui pelo Brasil. O consumidor compra muito. E é uma opção que entra facilmente nessa lista também. Como eu disse, os mais completos, os turbos aqui, já é outra geração do Onix. Você vai pagar um pouquinho mais caro, né? Mas é um carro bem mais moderno. Todos os outros você pode incluir tranquilamente nessa lista de veículos confiáveis e econômicos, com bom custo-benefício também. Onix e Chevrolet Prisma. Dá pra gente incluir mais carros aqui? Com certeza. Tem muita opção boa por aí. Volkswagen Gol é um carro que tem muita saída. Tem até Ford Ka, que saiu de linha, mas continua sendo uma opção bem bacana. Porém, eu acredito que essa lista aqui já vai te ajudar bastante, porque são veículos muito bem vistos pelo consumidor brasileiro. Beleza? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.